Vocês não adoram o Natal? Aqui está o Baticino Pequenino para você! Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Para o Deus menino Nos abençoar Ei! Bate o sino Pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Ei! Paz na terra Pede o sino alegre A cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Para o Deus menino Nos abençoar Ei! Bate o sino Pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Ei! Paz na terra Aperte o sino Alegre e a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Para o Deus menino Nos abençoar Ei! Bate o sino Pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Ei! Paz na terra Pede o sino Alegre e a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Cinco nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Quatro nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Três nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Dois nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Um nenenzinhos Um nenenzinho Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente 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 Até a Maria aparecer E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria Sim ama Maria Sim ama Maria Sim Porque o cordeiro ama Maria Sim choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E eu cordeirinho também Abra sua boca Hum... Joãozinho O que você está fazendo? Joãozinho O que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar não papai Contando mentiras não papai Abra sua boca Ha, ha, ha! Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua E todos os patinhos voltaram de lá Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhem os galhos Sete, oito, ponha os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte e o meu prato está vazio Jack e Gil foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça Tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho Ficou ao rir de sua desgraça Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta para pagar Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiangono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Nós somos formas